Abertura Eu vou compartilhar com vocês a história de como a educação revolucionou a minha vida e de como hoje eu tenho buscado contribuir com uma revolução para melhorar a qualidade da educação. Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos como repórter, que era o meu grande sonho profissional, em vários lugares do Brasil. Mas eu sempre tive uma inquietação, que é com um comportamento que eu chamo de curiosidade mórbida. O que faz as pessoas se interessarem pela desgraça alheia? Eu não estou falando das grandes tragédias, de um desabamento, de uma enchente. Não, eu estou falando do cotidiano. Eu vou dar um exemplo. Um corpo estendido no chão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu sinceramente espero que não, porque é uma cena horrível. Mas numa cena de crime, quando tem um corpo estendido no chão, fica um monte de gente em volta, conversando, passando o tempo. Quantas e quantas vezes eu não cheguei para fazer uma reportagem, e tinham até crianças com fada da escola. E eu não aguentava, eu sempre procurava o responsável, pai, mãe, avô, avó, e falava, escuta, não estava indo para a escola. Ah, depois a gente vai. Mas conhece, vocês são parentes e tal, conhece o morto? Não. Tem algum depoimento para dar para a polícia, para ajudar? Não. A gente estava só passando e resolveu ficar. Aqui em Pernambuco mesmo, no ano de 2005, aconteceu um outro fato que me marcou muito. Uma van da Funasa tinha trazido aqui para o Recife do Sertão um grupo de índios que vieram fazer exames médicos. No retorno, essa van sofreu um acidente, capotou, caiu num riacho, e 19 pessoas morreram. Inclusive, um dos bombeiros que estava fazendo o resgate. Foi uma cena horrível, porque para resgatar essa van, demorou o dia todo, era muita chuva no meio da estrada, e quando conseguiram, finalmente, já estava escuro. E a chuva não parava. E na hora do resgate da van, quando o guindaste estourou aquela van e colocou no meio da estrada, tinha tanta gente em volta, que a polícia rodoviária, a equipe de resgate, os jornalistas não conseguiam trabalhar, porque as pessoas empurravam. Eu me lembro de ver os policiais ameaçando deter as pessoas para que elas parassem de empurrar umas às outras. E a gente olhava para trás e fazia, você conhece? Não. Mas sai da frente que eu quero ver. A gota d'água, para mim, aconteceu num sábado de manhã, muito sol, daqueles dias que não tem uma nuvem no céu. Num cemitério, onze horas da manhã. eu tinha como missão entrevistar a mãe de um adolescente assassinado no velório. Quando eu entrei profundamente constrangida, por mais que eu tentasse ser discreta, quando você trabalha com televisão, não dá muito, porque vem o equipamento, o microfone. quando eu entrei, as pessoas me olharam. Inclusive a mãe. Eu não sabia quem era a mãe, mas não é muito difícil identificar quem é a mãe do morto no velório. E aquela mulher olhou para mim, sem que eu dissesse nada. E falou, minha filha, o que é que você quer que eu diga para você? Eu não sei nem o que eu estou sentindo. Aquelas palavras nunca mais saíram de mim. Naquele momento eu decidi que eu não ia me acostumar a passar pelos sentimentos dos outros. Não ia passar por cima. Que tipo de prestação de serviço é essa? Para quê? Como é que eu estava enterrando os sentimentos daquela mulher antes que ela enterrasse o próprio filho? Não deu. E foi nesse momento que a educação entrou na minha vida. Num profundo momento de desilusão profissional, com a profissão dos meus sonhos, eu recebi um convite para dar aula de comunicação numa faculdade. Eu não sabia direito o que esperar. Conversei com algumas pessoas, algumas me disseram assim, vai, é legal. e outras, você está doida? Você sabe quanto ganha um professor? Eu fui. E aí é até difícil segurar o sorriso, porque eu me lembro da sensação do meu primeiro dia na sala de aula. Do que é ser professor? Gente, o que é isso? Que sensação é essa? De você olhar e eram alunos assim de primeiro semestre. E até hoje eu tenho essa mesma sensação, que é uma sensação fantástica de compartilhar informações interessantes para pessoas interessadas. É mágico. É fantástico. Faz a gente realmente suspirar, perder o fôlego. E eu sou tomada pelo orgulho de ser professora. Tenho vontade de andar com isso na testa. Brilhante. Mas com o passar dos períodos, dos semestres, eu comecei a ser tomada também por uma estranheza. Pensei a achar que eu era meio um peixe fora d'água. Muito empolgada. Porque eu sou do tipo de professor que pergunta se o aluno está precisando de alguma coisa, dá e-mail, dá telefone. Sem problemas. Mas ouvindo discursos de outros professores, conversas, às vezes eu ouvia coisas assim. Ah, não dá, viu? Eu não aguento mais. Aquela turma, pelo amor de Deus, tem vontade de mandar matar tudinho. Não dá. Se a galera é toda desinteressada, ninguém quer nada com nada. Naquele momento, eu voltei os olhos para os alunos. E comecei a perceber, prestar atenção, o que eles achavam dos professores. E eu vi coisas do mesmo tipo. Pelo amor de Deus, hein? Essa mulher é muito mal amada. Carrasca. Esse cara não vale nada. Esse professor não me fale nem o nome dele. E eu comecei a perguntar para os alunos. Por que, gente? Ainda mais numa faculdade que está ali, dando informação, um lugar que deve borbulhar a motivação, porque está abrindo as suas portas, te ajudando a estruturar a sua carreira. Ter esse nível de relacionamento entre professor e aluno? Como? Por quê? Naquele momento, uma das alternativas que eu encontrei de contribuir para melhorar isso, foi perguntar para os alunos o que eles achavam. E aí eles diziam que tinham muita dificuldade de apresentar trabalho. Um professor que não entendia o que eles diziam, que eles tinham dificuldade de escrever e tal. Então eu comecei a oferecer cursos livres, dentro mesmo da disciplina, de comunicação. Clareza e objetividade. Clareza e objetividade, como passar as suas ideias para o papel de modo organizado, redação, como perder o medo de falar em público para apresentar trabalhos, etc. E deu muito certo, foi muito legal. Eu passei muito tempo fazendo isso. E deu tão certo que alguns professores começaram a me procurar. Porque eles também tinham o interesse de melhorar essa comunicação com os outros alunos. Com os alunos. E foi, eu passei um tempão só fazendo isso, inclusive. Porque cresceu e foi demais. Porque eles também estavam incomodados, muitos professores, inclusive. Também incomodados com a falência do relacionamento em sala de aula. Então eu resolvi dar um passo mais à frente. Fazer uma investigação científica sobre esse relacionamento entre professor e aluno. Eu ingressei no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco. E foi lá que se abriram as portas, para mim, de uma outra oportunidade. É um portal. A possibilidade de contribuir com uma revolução que já está em curso na educação. Numa das primeiras reuniões que eu tive, depois que eu entrei no mestrado, com o meu orientador, Aurino Lima Ferreira, um brilhante professor. Ainda hoje meu orientador no doutorado. Ele me disse assim. Mariana, você já percebeu que as emoções estão na base da comunicação. Mas você já notou que não tem espaço para as emoções na escola? É verdade? O sistema vigente educacional hoje, a escola hoje, nos obriga a só entrar com o cérebro. Como se fosse possível, como se eu tivesse, por acaso, um dispositivo, que eu deixo tudo quem eu sou, todas as minhas emoções e todo o resto, e entro só para aprender a ler, escrever, somar e decorar. O resto eu deixo de fora. Será que dá? Será que é possível isso? Não é possível. A revolução que está em curso hoje trata dessa integralidade do ser humano. Eu sou muito mais do que os meus pensamentos. Eu sou também um ser que sonha, que me emociona, que me comporto. Existe uma integração entre sentir, pensar e agir que não pode ser desprezada. O ser humano é dotado de uma complexidade, de uma integralidade, que precisa ser incluída na escola. Eu desenvolvi uma ilustração para deixar isso um pouco mais claro. Para nos ajudar a pensar. Será que eu também não sou um pouco das minhas angústias? Será que eu não entro também com os meus medos, que às vezes são infantis, ou da minha ansiedade, as minhas preocupações? Será que eu não entro com isso na sala de aula? Será que eu também não entro com parte da minha criação, que às vezes pode ter sido muito repressora? E aqui eu pedi para fazer essa ilustração com a figura masculina de propósito. Quantas vezes a gente não diz, homem não chora? Menino, cala a boca, engole o choro. Será que eu consigo deixar mesmo isso de fora? Quando eu estou na escola? Será que eu consigo deixar de fora do ambiente escolar o resto do meu corpo? As doenças que às vezes eu desenvolvi, ou que eu tenho? O meu estresse? É possível? Quantos casos de bullying a gente não vê que começam por aspectos físicos dos outros? E os meus relacionamentos? Se eu sou o tipo de pessoa que só sei resolver as coisas no grito? Eu sou visto assim? Será que só porque eu entrei na sala de aula, as pessoas vão achar que eu estou apenas entrando com a minha inteligência? Com o cérebro? Dá mesmo para deixar de fora? Acho que não dá. Felizmente, a gente sabe que hoje existem pesquisas que mostram muito o quanto nós podemos avançar. O quanto nós precisamos avançar. Nos Estados Unidos e na Espanha, principalmente, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais está mais rápido. Eles já sabem que para cada um dólar investido nos Estados Unidos, outros onze são economizados em prevenção de violência, de agressividade, dos problemas de relacionamento interpessoais. Porque tem algo muito importante que se diga. A educação emocional, ela não é um campo para autoajuda de balcão. Não é frase feita de rede social. Não é uma cartilha com fórmula mágica para todo mundo. Educação emocional é fruto de pesquisa, de estudo. E no Brasil, nós já temos muitos pesquisadores trabalhando arduamente para desenvolver isso nas escolas. Na própria Universidade Federal de Pernambuco, no Núcleo de Educação e Espiritualidade. Na Universidade Federal da Paraíba, no Núcleo de Educação Emocional. No Instituto de Formação Humana, que é uma associação sem fins lucrativos, formadas por professores, doutores, que pesquisam sobre a integralidade e nos ajudam a pensar que tipo de ser humano a escola está ajudando a formar. Quem são essas pessoas? Bom, a minha parte nessa revolução, a minha contribuição, eu tenho buscado fazer, em primeiro lugar, ajudando a divulgar, usando o meu lado de comunicadora que nunca saiu de mim, ajudando a divulgar gratuitamente essas pesquisas científicas para que elas tenham cada vez mais visibilidade e também tenho tentado construir um projeto de educação emocional integral que tem como proposta, em primeiro lugar, promover a alfabetização emocional. É preciso que as escolas ensinem a lidar com as emoções, a saber nomeá-las corretamente, assim como a gente ensina a ler, escrever, somar. É preciso que as pessoas aprendam, inclusive a interpretar os gestos, a comunicação não verbal. Ou será que um professor que passa o tempo inteiro de costas não tem nada a dizer? Um aluno que me olha com um queixo lá em cima, será que ele não passa mais nenhuma mensagem? Com a alfabetização emocional, a gente pode favorecer o autoconhecimento. Significa entender como se dá essa integração entre sentir, pensar e agir. Quando eu estou tomado pela raiva, o que acontece comigo? Como são os meus pensamentos? Como é que eu me comporto? Até para que eu consiga estimular a transcendência, acolher as minhas sombras e superá-las. Porque assim eu vou conseguir estimular a autogestão, a gestão das minhas emoções. Porque em pesquisa a gente sabe que a educação emocional, as emoções não têm controle, ao contrário do que se diz por aí. Emoção tem uma função de regulação, de adaptação. Eu não consigo tirar as minhas emoções, controlá-las, reprimi-las. É como tentar tirar o meu nariz. Não dá. Mas eu posso geri-las de modo eficiente, produtivo, me conectando com as outras pessoas para facilitar decisões responsáveis. Que na minha visão é uma das grandes metas da educação. Conseguir estimular o ser humano a tomar decisões responsáveis, importantes para si e para o outro. de modo contributivo, empático, estabelecendo uma escuta sensível e que vise o bem-estar comum. Eu luto, eu acredito muito que a educação emocional precisa estar em todos os projetos pedagógicos, ela precisa estar na formação de professores, ela precisa fazer parte do currículo, ela precisa virar política pública. Porque assim a educação vai ajudar a cumprir o seu papel de formar seres humanos melhores. E eu espero que quando isso acontecer, à medida que isso vá acontecendo, a gente fique cada vez mais longe de ver pessoas tirando o selfie, tendo como paisagem de fundo a desgraça alheia. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.